Vamos começar nossa análise desta quarta-feira dando o seguinte recado aos nossos assinantes estrategistas de mercado. O boi sumiu. É isso mesmo, o boi e a vaca gorda sumiram do mercado e com isso as mesas de estratégia dos mega frigoríficos do Brasil já sabem que eles não conseguem mais comprar gado gordo nos patamares propostos. E detalhe, já tem frigorífico por aí fechando planta por falta de gado e evidentemente o desespero para comprar vaca gorda aumenta e forte a cada dia. É por isso que o seu telefone está tocando com mais intensidade com compradores à procura de gado. Mas os produtores não têm animais e os que têm não estão dispostos a vender o seu gado nos patamares atuais. Neste ambiente só resta a esses frigoríficos colocar na rua a turma do seguro valor do gado gordo no Brasil pelo amor de Deus, pois a turma do derruba o valor do boi já foi demitida. Neste cenário, a ordem, como estamos alertando antecipadamente há dias, é mesmo tentar convencer você a fazer algum tipo de hedge para entrega futura de gado e assim pelo menos cadenciar novas altas que vêm por aí para arroba em todo o Brasil. Como de praxe, esses frigoríficos estão colocando na vitrine preço de gado gordo de terminação ruim ou regular e escondendo o que estão pagando por gado de boa terminação, mandando seus supostos analistas de mercado contar, como sempre fazem, muita conversinha fiada. O produtor de gado gordo antenado e que já jogou há anos a inocência mercadológica no lixo sabe que o indivíduo que opera em uma corretora não é analista de mercado. Imagine o seguinte, um grande frigorífico é o maior cliente de uma corretora. O que você acha que um ou mais corretores desta casa de investimento vão falar para o mercado? Você acredita que este corretor vai ocupar sites ligados ao agro com discursos que falam de fato o que está acontecendo no mercado do gado gordo? Ou só vai falar o que o tal frigorífico, seu maior cliente, está mandando? É, caro assinante estrategista de mercado. Para se ter de fato informação profissional de mercado, é preciso subir a régua, sair do discurso preparado nas mesas de compra de gado gordo dos grandes frigoríficos e que estão circulando de graça por aí. Ainda bem que como nosso assinante, você já entendeu esse jogo de manipular o mercado com cenários longe do que de fato está acontecendo diariamente no chão da pecuária. Tem muita coisa acontecendo neste momento no mercado do gado gordo aqui no Brasil e que evidentemente não circulam de graça por aí nos sites inocentes ou devidamente pagos para falar apenas o que parte dos mega frigoríficos do Brasil manda. Quer ver um exemplo? Você já viu que esses sites não comentam mais nada sobre a mega negociação feita pela Minerva que praticamente comprou toda a operação de bovinos da Marfrig. Nós vamos te mostrar agora em detalhes o que estão escondendo de você e saiba que eles estão bem quietinhos porque isso tem poder de mudar e forte os rumos da pecuária de corte não só no Brasil como em todo o Mercosul. Porque agora temos a certeza que um novo teatro mercadológico está sendo imposto no Brasil e você precisa ficar informado sobre tudo. Você acredita que podemos estar prestes a encarar mais uma manobra mercadológica travestida de sanitária? E este é o rali que tende a seguir tomando conta dos negócios a partir de agora. Portanto, esteja preparado. Tchau! Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.